Um oferecimento, o consórcio, onde você programa a aquisição do teu imóvel com meia parcela. Corra e faça a sua simulação com Jorge Vargas. Contato na descrição do vídeo. Olá pessoal, dessa vez estamos trazendo para vocês uma tomada aérea sobre o condomínio Itacolomi, área de lazer completíssima, com conforto, lazer e segurança 24 horas. Aqui a Avenida Mato Grosso, uma das principais avenidas aqui em Campo Grande, de condomínio muito bem arborizado, parece até que temos uma reserva aqui dentro do condomínio. Nós estamos em uma localização privilegiadíssima, a um minuto aqui do Shopping Campo Grande, perto de Hipercenter do Comper, perto de farmácia, universidade, parques, localização super especial, tomada aérea aqui da Mato Grosso, olha só que bacana. Vou pousar o drone aqui de frente para o condomínio, para fazer a apresentação deste apartamento, apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte, ok pessoal? Segue aí a apresentação do apartamento aqui no Itacolomi, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom pessoal, este é o apartamento que nós vamos apresentar para vocês, conforme aí mostramos a tomada aérea, uma área, bem dizer, de reserva dentro do empreendimento, top. Nós estamos aqui de frente para a Avenida Mato Grosso, pertinho aqui do Shopping Campo Grande, de localização privilegiadíssima, Itacolomi, Residencial Parque Itacolomi, aqui a Avenida Mato Grosso, 4527. Vamos lá para fazer a apresentação do apartamento para vocês, pessoal. Bom pessoal, conforme falamos lá na parte externa, lá na entrada do Itacolomi, este aqui é o apartamento, tá? Nós temos aqui hoje uma localização privilegiadíssima aqui na Mato Grosso, Itacolomi é um condomínio já bem conhecido, né? Com todos os perfis aí de conforto, lazer e segurança 24 horas. Um apartamento excelente com 3 quartos. Vocês vão ver aqui uma modificação que foi feita aqui, ficou muito top. Nós temos uma sala, uma sala bem ampla. Sala aqui também já climatizada com ar condicionado, né? Projetos luminotécnicos também todo em LED. E o detalhe aqui do espelho, né? Revestido na parede aqui, o espelho todinho revestido na parede, né? Ficou bem bacana, bem legal. Apartamento excelente com valor de venda muito bom. Até porque nós estamos em uma localização privilegiada aqui na Avenida Mato Grosso, tá? Nós estamos no segundo piso aqui do apartamento, tá? São dois lances de escada, ou melhor, um lance de escada, né? Dois lances vindo do estacionamento, né? Aqui nós temos uma sacada. Sacada privativa. Por que eu falo que a localização dentro do condomínio é privilegiado? Nós estamos aqui ao fundo do apartamento, né? O apartamento, ele é, pode-se dizer assim, uma unidade com reserva permanente dentro do apartamento, porque ele é rico em árvores, né? É um empreendimento que oferece justamente esse conforto, de você ter aí a qualidade de vida, a beleza das árvores envolvendo todo o empreendimento, né? Empreendimento com lazer completo. Vamos aqui para a cozinha. Cozinha ela toda planejada, o imóvel todinho planejado, tá? Móveis planejados em todos os ambientes. Bancada aqui de café da manhã, o interfone, né? Aqui nós temos a área de serviço. A área de serviço também ampla, com bastante móveis, né? Móveis aqui na parte superior. Além, também do banheiro de serviço aqui, tá? Mais um detalhe aqui da cozinha. Mostrar aqui para vocês. Uma cozinha bem ampla, né? Bastante espaço. Os apartamentos, com mais tempo, né? Eles já têm uma dimensão diferenciada. Valor na descrição do vídeo, através do link que nós vamos deixar lá para vocês, ok? Link que vai direcionar os senhores direto lá para o nosso site, corretorclassear.com Então peço essa força para vocês aí, para até dar uma impulsionada lá para o nosso site, ok, pessoal? Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês os quartos. São três quartos, sendo uma suíte. Só que ele fez uma modificação muito bacana, que vocês vão entender. Aqui nós temos o banheiro social. Banheiro social já com blindex, com chuveiro, né? Trabalho aqui de marmorato na parede. Muito bonito, muito bacana. Aqui nós temos o primeiro quarto. Piso aqui em laminado, né? Como eu já falei várias vezes aí, que oferece aí o conforto de você poder andar descalço, né? Sem se incomodar com o frio, né? Painel revestido na parede inteira do apartamento. Aqui do quarto, né? E aqui a janela. Que tem aí esse privilégio, né? De não ter aqui, vamos dizer assim, passarela. Apesar que nós estamos aqui no segundo piso, então não ia ter incômodo nenhum. Nem no térreo aqui tem esse tipo de incômodo, né? Aqui, pessoal, o que foi feito aqui no quarto principal? Ele transformou um dos quartos em closet. Mas você pode retornar para o modelo original, tá? Se você quiser. Então, vamos aqui para a apresentação aqui do quarto, né? Cabeceira aqui já com painel. Muito bacana, né? O trabalho aqui do marmorato na parede, né? Climatizado. Detalhe aqui da sanca sobre sanca, né? Painel de TV. Vai até na altura do teto. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Banheiro da suíte também com espelho revestido em toda a parede, até na altura da sanca. Nós temos o armário, né? E o banho... Com blindex fumê, né? Então, aqui, saindo aqui do quarto, nós teríamos aqui um outro quarto, que seria o terceiro quarto, que foi transformado em um closet, tá? Só que se eu querer voltar à configuração original, basta aplicar novamente a porta aqui na entrada aqui do quarto da suíte, tá? Eu vou dar um recuo pra mostrar pra vocês, porque essa porta aqui, ela vai privar os dois quartos, ok? Aqui ele teve o zelo de colocar um espelho aqui na porta, né? Aqui na parede, quer dizer. Bem bacana. Deixa eu mostrar de outra posição pra vocês. Bem legal aqui o espelho. E aqui, aonde foi feito o closet, que é um lugar amado aí pelas mulheres, né? Eu não conheço uma que não goste muito de um espaço dele, até porque ficou um espaço gigante, com muito armário. Olha só o detalhe. Vou até pegar aqui em cima, pra que vocês tenham ideia aí da aplicação do amplo espaço de closet, né? Além desse, do espaço, ainda colocou aqui, essa bancada, né? Estamos aqui no condomínio Itacolomi, lazer, conforto e segurança 24 horas, em localização privilegiadíssima. Aqui na Avenida Mato Grosso, ao lado aqui do Shopping Campo Grande, perto de tudo. Escolas, faculdades, o que você precisa, está tudo ao alcance de suas mãos aqui nessa região, na Avenida Mato Grosso, no condomínio Itacolomi. Ok, pessoal? Ligue aí a gente de sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A. O oferecimento, corretor classe A.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis.